Olá pessoal, Thiago Medesker, biólogo, que o colega Sérgio Mísio e estamos fazendo uma cobertura especial para o tempo da COP29 aqui em Baku. Tivemos oportunidade agora com o Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama, para contar um pouco para a gente da percepção e do objetivo do Ibama com a NDC que foi registrada pelo Brasil, visto que o Ibama tem um papel fundamental nessa história, principalmente tendo uma das suas atribuições à fiscalização. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela oportunidade e gostaria que você comentasse com a gente. O Brasil é um país florestal, é um país que tem ainda 60% do seu território coberto por florestas, é um país tropical, é um país megadiverso. A maior parte da sua matriz energética é uma matriz limpa, o Brasil tem avanços significativos, históricos com hidroelétrica, com o programa do álcool, mas o Brasil é um dos cinco maiores emissores de gás de efeito estufa, principalmente por conta de desmatamento. Então aí entra um papel muito forte do comando e controle no primeiro momento, tanto dos estados quanto do governo federal através do Ibama. Nós fizemos um esforço muito grande nos últimos dois anos para reduzir o desmatamento em todos os biomas, estamos trabalhando muito com fiscalização, fiscalização com imagem de satélite, com embargo, e agora o governo está trabalhando uma série de outras estratégias além do comando e controle. Estratégias que incluem o pagamento por serviços ambientais, o Bolsa Verde para as comunidades que vivem nas áreas florestais, o trabalho de incentivar as soluções baseadas na natureza, então um conjunto de outras ferramentas. Então a gente entende que o Brasil tem um protagonismo histórico nessa história, o Brasil sempre ajudou muito nas negociações, mas também traz importantes resultados nessa conferência. Além da fiscalização e todas essas atribuições, a restauração ecológica, a restauração também florestal, tende a ser um dos objetivos também no conjunto para atendimento das NDCs? Só para você ter uma ideia, nos últimos dez anos dobrou a quantidade de gás carbônico na atmosfera, no ar que a gente respira. Então saiu de 0,02% para 0,04%, 400 ppm de CO2 na nossa atmosfera. Esse é um número muito alto e para tirar gás carbônico da atmosfera, a única tecnologia acessível, disponível, é uma solução que a própria natureza nos dá, que é a fotossíntese. Nós temos 60 milhões de hectares de áreas da Amazônia que já foram desmatadas, que a gente pode reflorestar, a gente pode restaurar. A gente está vendo experiências importantes acontecendo na Mata Atlântica, no Cerrado, no Pantanal, na Caatinga, enfim, todos os biomas, as pessoas estão fazendo restauração. Isso é muito legal, isso é muito importante. Nós estamos agora em fase já final de aprovação do nosso mercado de carbono regulado, passou no Senado essa semana e o mercado vai trazer grandes oportunidades para o Brasil na área de restauração. Maravilha, restauração ecológica sendo também um pilar para o cumprimento das NDCs, que na nossa avaliação foi um documento robusto, maduro, para colocar os cenários econômicos e geopolíticos no espectro da meta. Muito obrigado, Rodrigo Agostinho, pelo tempo. Eu que agradeço, gente. Um abração a todos vocês. Obrigado.